A gente fica da mesma altura. Você afundou mais aí, por quê? Não sei. É porque eu sou mais pesado. Eu vou afundar mais no sofá, ué. Oi, gente! Tudo bom com vocês? E aí, pessoal? Tudo bem? A gente hoje resolveu fazer um vídeo baseado numa coisa que a gente sempre fala em todos os... em todos não. Em alguns vídeos que a gente fala. Vira e mexe a gente fala que Maringá tem seus problemas? Tem. Maringá tem umas coisas ruins? Tem. Porque a gente só fala coisa boa de Maringá, né? Sim. A gente gosta de focar nas coisas boas. Vocês já sabem, dizem, a gente sempre traz as coisas boas de Maringá. Como é bom morar aqui, as coisas que a gente gosta aqui. Os benefícios que a cidade traz. Os benefícios, a segurança. A gente gosta muito de falar. Mas sempre a gente fala assim, é perfeita? Não é. Não é. Então é disso que a gente vai falar hoje. E aí? Quais são essas coisas ruins que a gente não gosta? Lembrando que isso é uma coisa muito pessoal, né? De repente uma coisa que é problema pra gente, pra outros não vão ser. Sim. Então já vale aí a observação de que isso é a nossa visão sobre... Sim, é o que a gente acha. Exatamente. Então a gente vem cá pra falar pra vocês exatamente isso. Maringá seria perfeita se... Quer começar? Se... Posso começar? Vai lá. Vou deixar as damas começarem. Maringá seria perfeita se... Não tivesse calor. É. Gente, um calor é uma coisa que incomoda muito a gente, né? Tem gente que adora calor. O pai da Ed, por exemplo, né? Odeia o frio. Eu já falei com ele que ele ia adorar vir pra cá, mas ele não confia, ele não acredita em mim, ele acha que eu tô querendo, sabe? Exatamente. Apesar que essas últimas ondas de calor que estão acontecendo, não é algo tão normal da cidade, que é quente, mas não tão quente quanto tem sido ultimamente. Mas é quente. Pra todo lado, tá calor. Só que Maringá realmente... Isso aí surpreendeu e decepcionou a gente, porque por ser uma cidade do Sul, a gente achou que era mais friozinho, né? A gente já contou isso aqui, né, gente? Que quando a gente pensou assim, Maringá, onde Maringá fica? Porque a gente achou que Maringá ficava lá em São Paulo. Primeiro, né? É. Aí, beleza. Quando a gente descobriu que era no Sul, era Paraná. Paraná é Sul, né, gente? Então a gente tá indo pro Sul. O que eu pensei? Frio. Belícia. Que maravilha! Tamo feito, vamos pro frio. Minha mãe, já contei isso várias vezes, minha mãe ficou desesperada, falou, vamos comprar edredom, vamos comprar coberta, vamos comprar não sei o quê, achando que aqui ia ser frio. E o pior de tudo, gente, quando eu vim, que a gente já contou, né, eu vim na frente, porque eu vim, recebi uma proposta de trabalho, então eu vim pra ajeitar a casa, pra começar a trabalhar logo, né? E eu cheguei justamente na época de frio. Tava muito frio. E o Renato sempre me mandava vídeo, gente, na época. Já tinha o WhatsApp? Tinha. Tinha? Tinha. Gente, faz tanto tempo que eu nem me lembro também, né? Mandava foto. É. Mandava vídeo. Olha, você fazia muito Snapchat. É, é verdade. A gente se comunicava com o Snapchat. É verdade, é verdade. A gente, é, lógico, falava por vídeo também. Ah, tinha o WhatsApp, sim. Tinha, tinha. Mas a gente... Ainda não tinha os stories do Instagram, né? Isso. E aí, o Snapchat era a forma que a gente tinha, entre eu e ele, eu mostrava a minha rotina lá, o que que eu tava fazendo lá, o que que eu tava fazendo lá, mostrava. Não era nem pros outros, não, era pra ele mesmo, entendeu? E ele fazia pra eu. Então, assim, ele fez, quando ele chegou aqui, gente, cês não têm ideia, ele fez um vídeo, eu não esqueço do jeito nenhum, ele tava subindo a rua de casa, que era, você já tinha alugado a casa lá. Ou não, cê tava indo pra Jax. É, eu tava... Pra empresa. Foi um domingo que eu tava voltando da missa. Gente, cês não têm ideia. Ventando, e tava 8 graus, eu coloquei a temperatura assim, no Snapchat, 8 graus, e falando assim, nossa, que frio. Então, assim, a gente foi enganado, e foi bem enganado, né? Porque quando a Aide chegou, também tava frio. Tava. Então, assim, a gente chegou num ano que fez bastante frio. Então, a gente meio que foi ludibriado por isso aí, né? Depois, o Maringá mostrou as garras dela, e mostrou o calor dela, né? Ah, depois de conquistar o coração da gente, o que que ela fez? Mostrou que ela é porreta no calor, entendeu? Há quem goste, há quem ame o calor. Eu amo o calor quando eu tô na praia. Exatamente. Aí, assim, aí já não posso dizer aqui, entendeu? Porque não é uma sensação boa. Porque fica muito abafado, fica com aquele... Por mais que venta, venta um vento quente. É, nessa época que faz calor, é isso mesmo. Meu Deus. Apesar que esse tempo de calor, ele é mais propício pro estilo de vida que se tem em Maringá. Sim. Que é aquele estilo de vida que a gente sempre fala, né? O estilo de viver fora, né? De aproveitar os espaços públicos, de passear, de curtir, né? Então, o calor, na chuva, não tem como fazer isso. Às vezes eu fico pensando, poxa, Maringá podia ter o tempo de Curitiba. Curitiba, sim, é mais frio. Curitiba faz mais frio, as temperaturas são mais ou menos, porém, Curitiba chove muito. Então, o tempo muito chuvoso, ele incomoda também, é ruim, né? O tanque aqui, quando chove demais, eu já tô ligando o alerta aí de querer comprar uma secadora, né? Porque aí você joga as roupas ali na secadora, porque eu não tenho espaço, gente, aqui pra secar uma roupa. O espaço pra secar roupa aqui é pouco, né? Quando começa a chover demais também, né? Não é legal, porque chove muitos dias seguidos, por exemplo, assim, uns 5, 6 dias seguidos, isso aí atrapalha demais, né? Na questão de lavar roupa. Então, a gente já tá falando aí de duas coisas, que é o calor que é intenso e a chuva, quando pega pra chover aqui, na época de chuva, é muitos dias chovendo também. É, como a gente falou, como eu já expliquei em alguns momentos, em alguns vídeos nossos, Maringá, ela tá numa zona onde encontra correntes de ar frio e de ar quente. Então, quando pega pra chover, chove durante muitos dias e, às vezes, acontece de cair umas pancadas de chuva bem fortes, né? Que é o que deixa muitas pessoas inseguros também, né? Deixa muitas pessoas assustadas, né? Nessa questão das tempestades. Mas não é assim nada fora do normal, não, tá? Estilo Estados Unidos, tempestades, furacões, não é assim também, não, tá, gente? Tem sim umas chuvas mais fortes, mas não é nada assim também, é absurdo. Nada do que vocês já não tenham visto na vida de vocês, né? Mas não acontece com frequência demais, tipo assim, toda semana, todo mês, não, não é assim, é bem esporádico. Quando acontece uma coisa grandiosa dessas chuvas, assim, contemporais, é bem, é bem espaçado, assim, né? É, bem pontual, né? Você vê que a última vez que teve ano passado, em outubro, outra vez foi há dois anos, dois, três anos atrás, que foi quando eu tava lá em Minas, você tava aqui sozinho. Uma chuva mais intensa mesmo, né? De tempestade, assim mesmo. Então, desse tempo, desse tempo que a gente mora aqui em Maringá, só teve duas vezes, né? É isso. Então, definitivamente, Maringá seria perfeita se não tivesse tanto calor. É. Isso pra nós, tá, gente? Pra nós. Pra uma opinião particular nossa, né? Agora eu vou dar a minha segunda, a minha segunda questão de uma coisa que eu acho bem ruim aqui em Maringá, né? Principalmente pra eu que dirige, né? A Ed ainda não dirige, logo, logo vai dirigir, se Deus quiser. Se Deus quiser. Né? O primeiro ponto é, parece que é uma regra, né? Parece que é uma norma da cidade. Me perdoe aos motoqueiros, aos motociclistas, mas Maringá é assim, se tem moto, tem que fazer barulho. Então. É raríssimo ver uma moto original de fábrica com o sistema de silenciador dela ali do escapamento. É assim, é unânime. Nove em cada dez motos aqui em Maringá são barulhentas que incomodam ao extremo. E isso vocês já podem ver em vários vídeos nossos, né? Inclusive, a gente gravou um vídeo lá na Praça das Pernambucanas e no dia foi assim, muito complicado, porque a quantidade de moto barulhenta... E os caras fazem questão de fazer barulho. É, então tipo assim, é uma coisa assim que incomoda muito, isso me incomoda desde que eu mudei pra cá. Maringá tem esse problema de todo motociclista, todo motoqueiro fazer barulho com a moto. Aí, é um problema que se estende em outro, né? Que falta fiscalização da prefeitura. Falta fiscalização nessa questão aí, né? Entendeu? Da questão ambiental do barulho, né? É a CEMOB ou é a prefeitura? É a CEMOB é um órgão da prefeitura que faz a fiscalização, né? Então é isso aí. Ao invés de estar multando os outros, ficar ali enchendo o saco lá no centro da cidade, vai atrás desses motoqueiros chatos. É, apesar que direto eles fazem blitz e as blitz são muito focadas em pegar moto. Sim, mas aí é por regularidade. E não é só isso, gente. É por documento. É, mas... É complicado. É por documento e não por tá por fazer barulho. Ah, mas acho que pegar uma moto... Eu não sei, eu não entendo muito sobre essa lei, né? Da questão do barulho. Mas eu acho que não dá apreensão da moto só de pegar ela, assim, e ela tá com o documento em dia, mas tá fazendo barulho, entendeu? Acho que só dá multa só. Não dá apreensão. Acho que a única coisa que dá apreensão é habilitação, problema na habilitação, não ter ou ela tá vencida, alguma coisa assim, ou o imposto, né? É só isso que dá apreensão do veículo. Então, enfim, a coisa que poderia ser fiscalizada e ligada a isso é o fato dos motoqueiros serem muito doidos. Os motoristas, em geral, em Maringá, eles têm ficado muito estressados, muito afobados, né? A galera anda abusando bastante. O trânsito, de forma geral, quando a gente mudou pra cá, não era assim. O trânsito aqui, ele era mais tranquilo. Mas os motoqueiros, eles sempre foram muito doidos. Você vê que sempre tem um acidente aí com o motoqueiro. Aqui, outro dia mesmo, no cruzamento aqui, parado obrigatório, o cara tinha que parar, não parou, passou reto. Eles dirigem, assim, de uma forma muito, muito agressiva, muito perigosa, colocam-se em perigo. E que assusta também, né? Esses dias que a gente tava aqui em cima, o motoqueiro, tinha um carro na nossa frente, o motoqueiro, simplesmente, ele passou correndo, assim, e fez assim. A gente tava parado no sinal, e aí ele passou pelo corredor e entrou na frente do carro da frente, assim, assim, como se fosse fazer um assalto. E nessa hora, nossa, gente, sério, eu acho que é porque a gente já vem de uma cidade isso é normal acontecer. Quando ele fez isso, jogou de uma vez, assim, na frente do carro, eu falei, caraca, bem, na hora eu falei com o Renato, né? Ainda bem que não tem, não tá tão colado, o de trás não tá tão colado, assim, pra gente poder se afastar, né? Porque o medo que dá, né, quando acontece essas coisas, você imagina já que é logo um assalto. Você nunca vai imaginar que o cara só quer fazer uma conversão errada, entendeu? Porque foi o que ele fez, né? É verdade, é verdade. Ali ele jogou, e depois, assim, quando ele viu um espacinho, ele foi direto. Então, isso definitivamente é uma coisa que me incomoda muito aqui na cidade de Maringá. Fica até um alerta, né, se você é motociclista, se você conhece alguém, de tentar conscientizar essas pessoas, porque o trânsito, ele é colaborativo, ele é algo complicado, ele é algo difícil, né? E aí, a galera abusa muito, a galera fica empinando de moto, e aí vira e mexe tem um acidente, vira e mexe tem um debaixo de um carro, debaixo de um caminhão, debaixo de um ônibus, né? E como eu sempre costumo dizer, muita gente diz a mesma coisa, o para-choque da moto é o corpo do motociclista, né? É. Então, é o cara que mais está vulnerável no trânsito e é um dos que mais abusam, tá? Não estou generalizando, tá, gente? Mas aqui em Maringá é muito excessivo isso. É. Não tem como não generalizar isso em Maringá, porque a grande maioria anda de uma forma abusiva e anda fazendo muito barulho, tá? Se alguém tem alguma justificativa para isso, deixa aí nos comentários. Eu não vejo justificativa para uma moto fazendo barulho, eu não vejo justificativa para uma moto, para um motoqueiro andar feito louco, né? Ainda brinco com a Edge direto. Direto passa um motoqueiro voando na nossa frente, assim. E aí eu falo assim, aí, anda correndo desse jeito, eu não entendo é que quando você faz um pedido no iFood, leva uma hora para chegar na sua casa. É uma brincadeira que eu sempre faço. Enfim, isso é uma coisa que me incomoda bastante. Acho que o Maringá seria bem melhor se as pessoas fossem mais tranquilas no trânsito, principalmente os motoqueiros. E se não fizesse tanto barulho igual fazem. Vou falar uma coisa ruim que me incomodou desde o início e que me incomoda até hoje. Não é geral, tá? Não acontece tanto, mas acontece. É uma coisa que, geralmente, em Minas não tem tanto quanto aqui. Que é um atendimento ruim nos lugares que você vai. É. O Maringá tem um sério problema com isso, né? Se tem uma coisa que deixa a gente chateada é a gente ir num comércio, a gente ir comprar alguma coisa, a gente ir olhar alguma coisa e não ter um atendimento bom, tá? O atendimento bom que eu falo é o básico, gente. É a pessoa chegar, te dar informação, é a pessoa te tratar com educação. E isso aqui em Maringá não acontece com frequência, tá? No comércio, né? O comércio é deixar a desejar, assim. Talvez por... Assim, lógico que não justifica porque, tipo assim, se você precisa trabalhar. Exatamente. Se esse é seu trabalho, por que você não vai fazer direito? Fazer bem feito, né? Tem vários supermercados aqui que a gente é muito mal atendido. Sim. Quando a gente, às vezes, entra numa loja, a gente já entra já sabendo como que é o atendimento aqui, né? E quando tem algo surpreendente, por exemplo, assim, a pessoa te atendeu super bem, foi super solícito e resolveu ali seu problema. Ah, eu precisava disso. A pessoa vai lá e te ajuda. Olha, tá aqui, tem essa e essa opção. A gente até se surpreende, né? Porque não é tão comum você ver esse tipo de atendimento. Um atendimento bom, né? É. Ou seja, só pra vocês terem uma ideia, tanto eu quanto a Aide, a gente prefere comprar num lugar, de repente, que tenha um produto um pouco mais caro, mas que o atendimento é VIP, o atendimento é top, você é bem atendida, a pessoa é super educada, super solista, do que comprar num lugar que o preço é mais baixo, mas o atendimento é ruim. É. Eu acredito que muitas pessoas vão pensar como eu e como a Aide, é um atendimento bom e ele faz total diferença, né? Prova disso é quando a gente tava olhando esse sofá aqui que a gente tá sentado dentro pra gente comprar. A gente foi em vários lugares. Vários. E em vários lugares a gente foi muito mal atendido. Muito mal atendido. Porque assim, gente, ainda tem a questão do preconceito, né? A gente já falou que a gente, do jeito que a gente tá aqui em casa, a gente resolve sair e a gente sai. Tipo assim, ó, de chinela baiana. Então, sabe esse chinelo havaiana simplão aqui, ó, Renata? E eu gosto é desse, gente. É do azul legítimo aqui, ó. Ou azul ou preto. Aí chega numa loja desse jeito de bermuda e chinelo e infelizmente, infelizmente, Aí a gente é julgado. Acontece da pessoa olhar pra gente e, como diz... Não dá atenção. Não dá atenção. Mas eu acho... Você às vezes, sabe? Até... Mas eu acho que o problema aqui, Maringá, não é nem esse, não. De seletividade, da pessoa olhar e achar que a pessoa é pobre, que não vai comprar. Mas isso também influencia, né? Eu acho que o atendimento é ruim no geral. Tanto pro rico quanto pro pobre. É. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, não sei. E te digo mais. Pro rico, Vido. O que a gente vai saber? Onde a gente comprou esse sofá nem foi o melhor atendimento. A gente só optou por ele porque ele era exatamente do jeito que a gente queria. E porque a gente não encontrou uma loja que a gente tava pesquisando no Instagram. É. A gente passou pela loja diversas vezes. E não conseguimos ver a loja, você acredita? Não conseguimos ver a loja. Passamos em frente a ela. Acho que a gente tava tão... Tão... Com a cabeça tão cheia, né? Querendo resolver isso logo que a gente não encontrou a loja. Porque a gente queria ir nessa loja. A loja que a gente teve o melhor atendimento foi aquela lá na Praça Rocha Pombo. O cara atendeu a gente super bem, foi super solisto, só que o sofá não era do jeito que a gente queria. Não, a gente não gostou do produto em si, né? Exatamente. E aí a gente não comprou por causa disso. Porque o preço tava muito parecido, né? O atendimento foi muito bom. Só que essa loja aqui foi a loja que a gente encontrou com o modelo melhor. Tanto é que a gente foi fazer o orçamento, a menina fez o orçamento, passou um preço. Aí quando a gente voltou pra fechar, ela já queria colocar um preço diferente. Ela tinha falado que um tecido lá não ia alterar o preço, aí depois eu já queria alterar. Então tipo assim, isso é uma coisa que palavra é uma coisa, palavra dada é uma coisa que não se volta atrás. E outra coisa, não era nem a palavra dada, a gente tinha o orçamento, né? Tinha o orçamento. A gente tinha o papel, a gente chegou e mostrou, olha aqui, ó. Você falou, ah, mas eu coloquei errado. E ela falou do tamanho também, lembra? É, exatamente. Então assim, a gente ainda teve esse problema. Então, atendimento aqui em Maringá precisa melhorar. Precisa. É uma dica que a gente dá, inclusive várias pessoas perguntam pra gente, né? Ah, se eu for abrir meu negócio nessa área, vai dar certo? Ah, eu trabalho com isso, se eu for aí, vai dar certo? Gente, foquem em duas coisas que tem que ser primordial no trabalho que você decidir fazer aqui. Qualidade no que você faz, é indiscutível, você oferecer a máxima qualidade que você puder, e o atendimento. É. Você tendo esses dois diferenciais, a chance de você se destacar e se dar bem aqui é muito grande. É. Porque aqui é fraco de atendimento, viu? Uma coisa que Maringá seria melhor era se ela tivesse um transporte público legal. Decente. Decente. Tem que falar assim, decente, porque o que tem é muito ruim. É muito ruim. E aí, o que que acontece? Maringá não tem transporte público decente. Isso incentiva as pessoas a cada um terem o seu próprio meio de transporte. e a maioria vai optar por um carro ou por uma moto. É. Não é à toa Maringá é uma das cidades com alto índice de quantidade de veículos nas ruas. Sim. A gente já falou isso em vários vídeos, a maioria das famílias aqui tem dois, três carros. É. É comum, né? É comum. Às vezes tem até moto, né? Dois carros e moto. Exatamente. Então aqui em Maringá é uma cidade que tem muito veículo e uma das causas é essa, não tem um transporte público de qualidade. Uma cidade que tem um transporte público decente, as pessoas não têm interesse em ter carro. Vamos dar um exemplo. por exemplo, São Paulo. Não é todo mundo que quer ter carro em São Paulo. Imagina, você acorda de manhã, pega o metrô que te deixa praticamente em qualquer ponto de São Paulo. Às vezes complementa com o ônibus, chega rapidamente porque hoje tem os corredores de ônibus que os ônibus pegam menos trânsito nas cidades, né? Se você for pegar um carro, você vai demorar uma hora para chegar no trabalho. Se você for pegar o metrô, às vezes demora 20 minutos, 30 minutos. É. Então, uma cidade com um transporte público de qualidade, ela oferece mais qualidade de vida. O negócio é que Maringá não é uma cidade pequena. Não. Ela é uma cidade relativamente grande. Já é grande, já. Já é considerada uma grande cidade. Então, eu acho que precisa olhar para esse lado. Sim. Né? E a gente não vê uma movimentação e um esforço da atual gestão nesse sentido. É, de melhorar. No primeiro mandado dele, ele até tentou algumas lutas contra a... a... CC... CCCR, como é que é? É no CER. É a empresa de ônibus que atua aqui em Maringá. Ou seja, os antigos prefeitos, eles fizeram um contrato que foi um contrato que só beneficia a empresa. Então, é um contrato de muitos anos. Esse contrato, ele não pode ser quebrado porque gera uma multa milionária. Então, se for um contrato, assim, muito mal feito pela gestão, que não beneficia a cidade, não beneficia as pessoas. Né? Não exige um investimento da empresa que tem o transporte da cidade, né? O transporte coletivo. Não exige investimento, ela não tem que fazer nada, não tem uma contrapartida. E aí, ela vai ficar aí durante esse tempo todo. Eu acredito que quando vencer esse contrato e colocar uma nova, as coisas vão melhorar. Vai ser algo mais bem feito, mais bem pensado. Mas Maringá é uma cidade que já tinha que estar começando a pensar nessa questão da mobilidade urbana, né? Não adianta você ficar fazendo, ah, tem que fazer obras para melhorar o trânsito. Aí faz avenidas, faz avenidas largas, só que a quantidade de carro vai aumentando. Vai aumentando cada vez mais. As pessoas vão comprando cada vez mais carros, né? Por exemplo, eu e a Ed, a gente é casada, nós temos filhos. Maria Clara está fazendo 18 anos. Daqui a pouco, ela tira a carteira dela, aí ela junta o dinheiro dela para querer comprar o carro dela, ou seja, mais um carro na nossa família. Por quê? Porque não tem transporte público de qualidade. Você vê que nas cidades, modelo do exterior, você pega em cidades dos Estados Unidos, na Europa, não existe aquela cultura de querer ter um carro. Por quê? Porque tem um metrô, tem um... O acesso é mais rápido. É, o acesso ao transporte público, ele é muito mais fácil. Outra coisa que poderia, né, se pensar aqui é o transporte de trem, né? Exatamente. Um metrô... Um metrô, é. Um VLT, que é aquele metrô menor, né? Interligando pontos na cidade, seria muito interessante. Só que isso aí vai muito não só do interesse da gestão, mas dos grandes empresários, né? Às vezes o cara ali faz parte ali daquele grupo de transporte coletivo, um VLT às vezes vai acabar sendo ruim para eles, né? Vai gerar menos renda. Então, tem muita coisa envolvida nisso. É. Mas, fato é que se Maringá tivesse um transporte público de qualidade, a qualidade de vida seria muito melhor. Isso entregaria mais qualidade de vida, porque seria um trânsito mais organizado, teria um trânsito mais tranquilo, e teria menos carro. Uma cidade com menos carro, uma cidade com menos barulho, menos poluída, né? E por aí vai. É, tem que pensar num todo, né? É. Já que é uma cidade em que ela é planejada e é pensada em tudo, tem que pensar nesse lado também. Em tudo de verdade, né? Em tudo de verdade. Não é só nisso, não. Gente, uma coisa que me incomoda e é um espinho na minha carne desde que a gente mudou pra cá e eu e a Ed, a gente fica indignado. É uma coisa boba, é um nada, mas que é muito diferente lá em Minas. Os açougues em Maringá. Me explica por quê? Por que que vocês insistem em querer vender a carne de porco só com osso e com pele? Então... Por que que não pode fazer igual em Minas, que eles vão lá limpar a carne, desossa, ela te entrega a carne bonitinha, sem osso, sem nada? Eu gosto da carne de porco assim. É. Lá em Minas tem a opção, né, de você ter a carne com a pele. A pele também. A pele é normal. Agora, com o osso, é só certos cortes que vão o osso. Por exemplo, vai comprar um pernil maior, inteiro, aí tem a opção dele com o osso. É, e tem ele sem osso também. Mas aqui, por exemplo, você vai comprar um pernil, vem osso. Gente, você come osso? Quem que come osso? Teve uma vez que eu fiz questão de pesar 400 gramas somente de osso. O que que eu faço com esse osso? Não dá. Não dá, né, gente? Não dá. Tem que ser uma coisa, né, justa. Tá certo que a carne com osso, ela é um pouco mais barata, mas se você vai olhar na ponta do lápis, não compensa. Não, não. Você tinha que ter opção lá. Eles tinham que ter opção da carne de porco sem osso e da carne de porco com osso. Outra coisa que me deixa indignado. Você vai comprar uma carne? O pessoal não limpa a carne. Tem outra coisa. Não limpa a carne. Você vai comprar a carne? Às vezes, você vai comprar uma fraldinha. Aí o cara vai lá, corta. O cara coloca tanto pedaço ali, sebo. Tipo uma mochila, né? Uma pelanca. Aquelas coisas que você não vai comer, gente. Você não vai comer. Ninguém come aqui. Você vai chegar em casa, você vai limpar. Quando você vai ver... É só ter um capricho, né? Se tivesse um capricho ali, é igual o que você falou da qualidade, né? Exatamente. Qualidade ali, ter carinho, cuidado com o que você está vendendo ali para a pessoa. Quando você vai ver, tem 100, 200, 300 gramas ali de uma carne de nada, né? Que você limpou ali e que você não vai utilizar aquilo. Você não vai consumir aquilo. Lá em Minas, não. Os açougues lá, eles têm esse zelo, eles têm esse cuidado. Eles limpam a carne direitinho. Você perde uma carne ali, você vai aproveitar 100% daquilo que você comprou. Uma carne de porco, ela é bem limpinha, ela é desossada. Então, você aproveita 100% da carne que você comprou. Isso lá em Minas é padrão, gente. É padrão. O açougue lá é padrão de qualidade, assim, ó, top. E aqui em Maringá, é difícil, né? É difícil encontrar isso. É raro, né? Tem aí um ou outro açougue que tem essa qualidade um pouquinho maior, mas só que a grande maioria dos açougues, inclusive de supermercado também, é desse jeito que a Renata está falando. É bem... Parece que está fazendo um favor para você. Toma, toma. Esse aí você vai levar, entendeu? Tanto é que tem supermercados aqui, que nem açougue tem. O Condor, por exemplo, que a gente faz muito, lá tinha um açougue. Tinha, né? O que eles fizeram? Eles fecharam o açougue. Então, o que tem lá são aquelas carnes na partilheira ali, umas carnes embaladas a vácuo, aí eles picam uns bifes e colocam na bandeja, aí moem umas carnes e colocam ali. Se você quiser aquilo ali, pronto. Se você não quiser, não tem jeito. Então, por exemplo, às vezes você quer uma carne específica moída, às vezes você quer uma carne cortada específica de um jeito. A gente tem... A gente é acostumado com isso em Minas Gerais. Às vezes você precisa, para fazer uma receita, que moer, por exemplo, a carne duas vezes, e aí é aquilo ali que você vai levar, como diz, dá, não dá, não dá. Então, é uma coisa mais personalizada, uma coisa mais bem feita, com uma qualidade melhor. Eu acho que muitas pessoas aqui que trabalham nesse ramo de açougue aqui tinham que fazer um treinamento, tinham que fazer uma passagem por Minas para entender como funcionam os açougues lá. Sem contar na qualidade da carne. A qualidade da carne lá em Minas, eu acho muito superior. Mas aí já é outra história. É outra história. Não tem muito nada a ver com isso que eu estou falando. A questão é só essa mesmo. Por favor, gente, evoluam. Ofereçam esse serviço. Se você for no açougue pedir, ah, eu quero uma carne, mas eu quero sem osso. Beleza, o cara até tira para você, mas ele pesa ela com osso, aí ele tira o osso, tira a pele e te entrega o que sobrar. Ou seja, você está levando ali 600 gramas de carne, mas na verdade você pagou por um quilo. É, é isso. Então, se isso mudasse, seria legal. Maringá seria bem melhor. Bem melhor, bem. Então é isso, gente. Esses são alguns pontos, algumas coisinhas que incomodam a gente. Algumas coisinhas são bobas, outras são coisas mais sérias, são importantes, né? Mas são coisas que incomodam a gente para mostrar que não existe lugar perfeito. Sempre vai ter uma coisinha ali que vai te incomodar, que vai te deixar chateado com aquilo, né? Mas isso não torna o lugar necessariamente um lugar ruim. Mesmo com pequenas coisas que nos incomodam, a gente ainda é muito feliz aqui em Maringá. E com certeza tem outras coisas também que a gente não lembrou agora, nesse momento, né? Tem outras pequenas coisas que também incomodam a gente, mas que são coisas na maioria das vezes pequenininhas, né? Coisas bem pessoais, né? E que se estivesse aqui, se fosse desse jeito que a gente falou, seria muito melhor, né, Maringá? Realmente seria perfeita, né? Sem dúvida nenhuma. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Se inscreve no canal. Nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Até a próxima, pessoal.